Vejo Deus firmando mais teus pés Agora com uma mágoa em dentro Que ninguém consegue arrancar E tem uma pessoa que você precisa Perdoar na tua vida, aleluia Você não queria que a tua vida passasse por isso Mas tem até em tudo como a gente quer Cada vez como Deus quer E diz assim Ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparar Eu, todavia, não te desampararei E não esquecerei mais E hoje Deus te lembra Porque você é dedicado na obra Labarás E não era nem pra você acesa Labarás E hoje Deus te incapacita Labarás E Deus diz Fica firme Não dá lá do nem pra A nem pra B Não se preocupe em namorar Não se preocupe em viver com ninguém Porque eu tenho de fora Labarás Eu tenho escolhido nem agora Se não tem nem idade no país O que eu tenho pra ti é um castelo Que é deslavado, redimido Pelo céu não correu E hoje eu te pego de minha filhinha Agora Você Ina 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 Olha aí pendida na frente dessa moça, não, bota aí, pastora, amarei a mesma dela, bota, nós estamos enchendo as cordas ao pai dela, nunca diz que a tua vez é fria, minha filha, porque você nasceu pra cantar, você nasceu pra violar Jesus, perceba, isso aqui tem que ir de diante da nossa cidade, vocês vão sair até feio, desculpe de cor, aleluia, perceba agora, um, dois, três, um, dois, três, só o cinturinho, bota a modificação dela, Jesus está entrando dentro da tua casa e te dando vitória, tu é uma mulher de fé, e quando a tua vez o diabo tentou te parar, tentou te arrancar muitas coisas, mas eu vejo Deus se levantando no trono e restaurando tudo o que o diabo tomou de você, e Deus diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, um, dois, três, agora, 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 tá uma mulher aqui, que ela tá clamando pela libertação do filho, pela saída dos vícios, se ela vai saindo pelo menos, é minha filha, que Deus vai liberta, aquele familiar que tá nos vícios, né, calma, isso, quando você põe a sua chapa, quem que é, a porra do medo vai atrás aqui, quem que é, quem, Deus tá fazendo milagre aqui hoje, Deus tá fazendo milagre, eu quero dizer, eu vou voltar aqui, pessoas com pressão, com pressão alta, sabe, vem aqui, rápido, que Deus vai passar hoje, rápido, vem aqui, vem rápido, e tem pessoas que tem dores fortes no joelho, sabe, vem aqui também, e tem uma pessoa aqui, que tá com o dinheiro gravado na justiça, e não sai, sai do teu lugar e vem aqui, porque o Senhor disse que vai liberar ele desse ano, ó, 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 Todo mundo abra a mão agora Abra a mão Pai no nome de Jesus agora Toda a pressão alta vai embora Agora Diabete vai embora agora Dorma o joelho Vai embora agora Rama da causa da justiça Destrava agora Espírito Santo Pega a mão no juiz agora Faça assinar os papéis E o advogado vai ligar por estes dias Aleluia vai dizer A causa tá ganha A causa tá ganha A causa tá ganha Essa é a dica a todos Bota a mão no coração da irmã Essa aqui ó A igreja vai estender a mão sobre ela Deus tá renovando os batimentos cardíacos E o maior pedido dela é que todos os espíritos estejam na igreja Deus vai trazer um por nós Tem até uns que estão na igreja Mas não tá firme 100% Aleluia Mas Deus vai firmar Você tem uma preocupação com uma das tuas filhas O Senhor vai trabalhar Vai dar uma peça Dentro da casa dela E o nome do Senhor vai ser glorificado E o Senhor te diz Eu te renoro Eu toco na tua coluna Eu toco nos teus joelhos Eu toco na tua prensa Uma glória Um Dois Três Aleluia Aleluia Glória a Deus Agora abre o corredor Glória a Deus